O cruzamento das avenidas Jaime Brasil e Sebastião Diniz, na área central de Boa Vista, é um dos centros comerciais mais tradicionais da capital. Mesmo com o surgimento de outros centros e com a chegada dos shoppings, é o local para compras preferido de muitos consumidores. Eu vim aqui porque aqui as coisas são baratas. Umas são baratas, outros não. Então a gente vai nos mais baratos, né? Mas eu gosto mais daqui da Jaime Brasil. A gente está à procura de promoções, né? Fim de ano, pesquisa. Com o preço tudo alto, a gente tem que procurar melhores preços. Toda vez eu venho aqui porque tem várias coisas, aí tem promoção, aí eu venho aproveitar. Para ajudar os empresários a entenderem o comportamento dos clientes e, dessa forma, oferecer atendimento cada vez melhor, a Federação do Comércio promoveu pesquisa nos dias 29 de outubro e 29 de novembro. Os resultados do estudo inédito foram apresentados nesta quarta-feira pelo presidente da instituição e o economista que conduziu os trabalhos de campo. Como representantes da parte de serviços do comércio, é o nosso dever também ouvir isso, as reclamações, e tentar mediar via setor público melhorias nesse segmento. A gente viu ali que o que é mais expressivo na Jaime Brasil é a questão do estacionamento, mas é uma coisa que tem que ser discutida, né? Que tem que ser com várias mãos e, sim, a Fé Comércio, ela deve estar incluída nisso porque somos representantes do comércio de serviços aqui no estado de Roraima. 82 pessoas foram entrevistadas. A maior parte eram mulheres, na faixa etária dos 31 aos 59 anos. 43% informou receber entre R$ 1.000 e R$ 2.000 de renda. Segundo a pesquisa, 49% dos frequentadores disseram que vão até o centro comercial raramente. 38% preferem fazer compras aos sábados. Dentre os itens mais procurados, se destacam vestuário, calçados e eletrônicos. Se a gente tem um consumidor que encontra aqui em Boa Vista e ele é atendido às suas demandas aqui em Boa Vista, ele tende a consumir mais aqui em Boa Vista, consequentemente reduzindo o consumo em outros centros comerciais, em outras cidades. Por exemplo, se a gente atende bem o consumidor aqui em Boa Vista, não tem a necessidade dele ir, de repente, a outros países ou a outras cidades para consumir aquele produto, fazendo com que esse dinheiro circule aqui em Boa Vista. No ano que vem, o estudo será feito em outros centros comerciais. O projeto piloto que foi feito agora em 2019 foi a Jain Brasil, contemplou Jain Brasil e Sebastião Diniz. A partir de 2020, nós vamos abranger, aumentar o leque de pesquisa, principalmente na zona leste da cidade, abranger na parte da Taíde Teive, Asa Branca, Raiar do Sol e El Pinto Alândia.